Olá a todos, bem-vindos ao FMT Portas Abertas. Estamos aqui na última palestra do dia com a Silmara de Oliveira Rocha e com a Samara Cristina Rosa. Por favor, meninas, podem começar a apresentação. Boa noite, meu nome é Silmara de Oliveira Rocha, eu sou conhecida como Ayla. E eu sou acadêmica de ciências naturais e matemática com habilitação em química, campus universitário e SINOP. Boa noite, eu me chamo Samara Cristina Rosa, eu sou aluna da 2021-1 de engenharia agrícola e ambiental da UFMT SINOP. Nós vamos falar hoje um pouquinho sobre o projeto de extensão que teve início o ano passado. E a nossa fala tem o título de Ciência, Criatividade e Parceria, Projeto para a Produção de Máscaras em Tempo de Pandemia. E o nosso orientador nesse projeto de extensão é o professor Rodrigo Zandonardi, que é professor aqui do campus da UFMT, da área de agricultura de precisão, do curso de engenharia agrícola e ambiental. A história desse projeto, ela inicia o ano passado, 2020, devido à necessidade que surgiu por conta da pandemia de Covid-19. Então, nós vamos falar nessa fala breve um pouquinho dessa história do projeto. Nós vamos falar também da bancada automatizada para fazer a dobra e a solda das máscaras de TNT e a linha de produção e de finalização das máscaras. E o projeto de extensão é como sendo uma experiência, tanto para os acadêmicos, acadêmicos de engenharia ou do curso técnico e os licenciados. Esse projeto, ele foi cadastrado o ano passado e ele recebeu o nome de linha de produção para a confecção de máscaras utilizadas na prevenção à contaminação de Covid-19. A pandemia de Covid-19, ela trouxe a necessidade de orientação desde a OMS e as várias portarias e leis que foram implementadas nesse período para o uso obrigatório das máscaras. Inclusive por cidadãos não sendo restrito, aí no caso, aos profissionais de saúde. O que aconteceu é que a alta demanda desse produto gerou uma escassez no mercado e os projetos, os vários projetos iniciaram nas localidades, nos municípios, entidades começaram a se unir para resolver esse problema. Sinop não foi diferente, o Rotary Club de Sinop Telespires, ele tem esse, ele já tinha esse projeto de máscara solidária, que no início era feito por costureiras em domicílio. Só que essa forma de trabalhar, durante o período, ela começou a ficar ineficiente pela baixa produtividade que esse modo de produzir essas máscaras acontecia. E também tinha um outro problema que era a falta de padronização desse EPI. Então, surgiu esse projeto e é onde surge a parceria, a ciência, que aí entra a universidade, laboratório, a parceria com a comunidade e a criatividade. Então, nós vamos contar essa história de como nós conseguimos fazer com que a necessidade de ter esse produto produzido dentro da universidade, e que a gente conseguisse tanto ter uma padronização como ter uma produção satisfatória para a forma como os recursos que nós temos no laboratório oriundos desse projeto. Então, inicialmente, nós temos a parceria da universidade, do Rotary Club de Sinop Telespires e do LAPMEC. E aí, começa a nossa história, que é uma história de muita criatividade. E são peças totalmente inimagináveis para você imaginar que um cilindro de massa poderia virar parte de uma bancada que faria máscara. Então, a Samara vai falar agora da construção da máquina de solda e dobra. Então, para a gente desenvolver essa máquina, a gente usou alguns métodos de eliminação. Então, a gente tinha uma ideia, a gente discutia essa ideia e experimentava para ter uma noção de como ela funcionaria na prática para o que a gente precisava. Então, nessas duas imagens, a gente tem algumas peças da máquina pronta, nessa primeira imagem. Ela é pronta, mas toda desmontada. E nessa segunda imagem está o cilindro de pão, de um dos primeiros testes que a gente fez, que até foi um dos testes, realmente, que não foi nem usado. Por isso, essas plaquinhas de PVC, elas nem foram usadas para a máquina final. Foi um teste para a gente ver o comportamento do TNT, da máquina, do cilindro, do cilindro no tracionamento do TNT. Essa máquina, ela foi elaborada pensando em diminuir a dificuldade das costureiras na hora de fazer essas máscaras de forma manual. Então, a gente pesquisou com as costureiras qual era a maior dificuldade que elas tinham na hora de produzir essas máscaras. O maior gargalo que a gente percebeu e também o que demandava mais tempo e mais mão de obra era a confecção das dobras. Então, essa máquina, ela soluciona esse problema. Ela faz a dobra e faz também a demarcação do tamanho da máscara. Então, por meio dos testes, a gente percebeu que a máquina, ela precisaria fazer as dobras, mas essas dobras, elas poderiam se desmeixar durante o processo. Para evitar que elas se desmeixassem, a gente desenvolveu esse mecanismo que faz a solda. Então, ele derrete e cola as dobras do TNT e faz com que essas dobras não se desmanchem conforme são feitos os acabamentos dessa máscara. Essa bancada, ela tem uma alimentação automática e isso é feito por meio do cilindro. Nós dividimos a produção dessas máscaras e até para ficar mais fácil de explicar a dinâmica de trabalho da bancada em duas etapas. Então, a primeira fase, ela utiliza o material de TNT comum para fazer essas máscaras e ela, por usar esse material, a gente tinha uma etapa a mais do processo, que era transformar esse TNT comum em dupla camada. Então, a gente tinha uma máquina de costura que transformava em duas partes e ela, para ela poder entrar no sistema já da forma correta. Então, esse é o fluxograma de funcionamento da máquina. Então, tem o sistema de tracionamento do TNT e tem a sobreposição das camadas de TNT, o aparato de dobras, é só o TNT. Isso é feito de forma automatizada e contínua. Então, ele faz o processo, encerra, começa de novo, até a gente desligar a máquina. Essa foi a bancada pronta. Essa foi como ficou a bancada pronta. Quando a gente terminou de produzir o primeiro protótipo da bancada, ela ainda não tinha cor, ela estava na madeira. Então, a gente desmontou todo o protótipo, pintou, fez a higienização de todos os componentes que iam ter contato com o TNT que ia se tornar a máscara. Então, a gente fez uma limpeza e remontou ela. Então, essa aqui é a foto da primeira versão da máquina já trabalhando no laboratório. Essa é a máquina que faz a sobreposição das camadas de TNT. Ela é uma máquina interlock, uma máquina de costura industrial. E ela fazia a união com uma costura que já finalizava. com um acabamento de barra inferior. Esse é o aparato de dobras. O aparato de dobras, ele é composto por cinco hastes metálicas que são dispostas em ângulos que fazem com que o TNT dobre conforme ele passa por entre essas hastes. Então, conforme ele passa, ele vai dobrando e se conformando. E ele fica fixo depois que a gente vai para o próximo processo, que é a solda, onde uma seladora de embalagens foi adaptada com duas resistências elétricas que geram calor e com um sistema de peso que faz uma pressão. Então, a gente tem peso que gera uma pressão e calor. pressiona o TNT, as dobras do TNT e faz com que derreta e seque como se fosse uma película. Então, ela vai ser tipo uma colinha ligando as dobras de forma fundida. Então, ela não se desmancha facilmente, mesmo que a gente manuseie durante os outros processos de acabamento. Esse é o sistema de tracionamento. Ele é feito a partir de um motor de passo e um sistema de políase corrente e um cilindro de massas que é usado para pão. A gente fez todas essas peças adaptando mecanismos que não eram exatamente para isso. Então, quando a gente recebe visita no projeto, é até engraçado que as pessoas identificam umas coisas que elas veem no dia a dia delas. Então, a gente teve uma visita que falou assim, olha que legal, eles colocaram até uma bicicleta, porque eles identificam o que eles veem no dia a dia deles, só que sendo usado de uma forma totalmente diferente. Então, é muito legal ver a reação das pessoas quando elas veem a nossa máquina trabalhando e produzindo da forma que ela produz, sendo feita com materiais que não eram exatamente para estar ali. Eles foram adaptados da melhor forma possível. A segunda fase, ela foi caracterizada pela mudança de material. Então, antes a gente precisava trabalhar com TNT comum, pela falta de material no mercado. Então, conforme o tempo foi passando, a gente conseguiu adquirir o TNT profissional. Então, eliminou aquela etapa do processo onde precisava duplicar as camadas, porque esse TNT que a gente tem agora, ele já vem de seis camadas em um. Então, ele eliminou esse processo. Mas para aperfeiçoar ainda mais a produção que a gente tinha, nós fizemos algumas adaptações na máquina. A primeira delas foi um suporte para conseguir manter esse rolo de TNT, porque antes a gente usava rolos menores. Então, não precisava de um suporte muito robusto, ele não precisava ter uma dinâmica excepcional para trabalhar, porque era mais leve. Esse rolo de TNT, ele tem um diâmetro de mais ou menos um metro, então ele era bem pesado e ele precisaria desse mecanismo para facilitar o trabalho do cilindro que faz o tracionamento. Então, esse suporte tem dois mancais e dois rolamentos que fazem com que o peso para que gire esse recheio fique muito mais leve. Então, o cilindro que faz o tracionamento, ele não sofre tanto impacto, mesmo que o rolo seja pesado. Além dessa adaptação, foi preciso, com base em observação que a gente fez durante a produção, foi diminuir o tamanho das resistências. Então, antes as resistências tinham mais ou menos 30 centímetros e elas eram eficientes, mas não eram tão eficientes quanto poderiam ser. Então, a gente diminuiu o tamanho para evitar que essa resistência derretesse em material que não precisava. Quando a gente limitou o tamanho da resistência, a gente eliminou alguns problemas também, que era a resistência maior, ela precisava ficar tensionada. Mas resistência, temperatura, ela ia laciando. E a gente precisava colocar esses suportezinhos para continuar tensionando ela. Então, o problema de relar no TNT e derreter, onde não precisava, ele ia só piorando. Quando a gente conseguiu diminuir o tamanho dessas resistências, porque elas ficaram pontuais só onde precisa, ela melhorou a eficiência da máquina. Então, a resistência, que levava muito mais tempo para esquentar, ela leva menos tempo agora. E ela tem uma eficiência melhor por ser pontual. Ela dissipa menos calor e ela derrete o material de uma forma muito mais certinha do que era antes. A gente fez uma comparação das duas fases para a gente ter uma ideia de como as coisas mudaram durante a produção. Então, na primeira fase, a gente produzia 250 peças por hora. Eu digo peças porque as máscaras não estão prontas ainda. Elas estão feitas só uma parte do processo. Então, a gente chama elas de peças, que é só uma fita de TNT com dobras e soldas em intervalos que determinam tamanhos. Elas vão se transformar em máscaras. Então, elas são peças. Aí, os problemas que eu já disse, os derretimentos do TNT, ela demandava duas pessoas trabalhando. Uma para cuidar da parte onde faz as dobras, o mecanismo de soldas e de dobras, que é só mais para monitorar. E por conta dessa máquina ainda está em fase de teste, então precisa de alguém monitorando. e outra pessoa para fazer a união das camadas de TNT. Então, duas pessoas produziam 250 peças por hora. Agora, nós conseguimos produzir 400 peças por hora e melhorou a qualidade da peça e só uma pessoa precisa trabalhar. Então, melhorou bastante a eficiência da máquina. Então, como a Samara falou, nós dividimos a linha de produção em duas etapas. A primeira etapa, que ela é essa descrita anteriormente, e a segunda etapa, onde começam os processos que entram as máquinas de costura na linha de produção. E ela também tem duas fases. Então, lembrando, na primeira fase, nós tínhamos acesso apenas ao TNT, esse TNT comum de escolar. Então, nós tivemos muito problema. Nós, por exemplo, tinha TNT que tinha nódulos de material e a evolução que nós conseguimos depois, que nós fomos encontrando os problemas, e ele foi evoluindo. Por isso, nós colocamos e depois conseguimos o TNT SMMS. Mas, então, vamos falar agora sobre essa fase, que é a primeira fase, onde nós trabalhávamos com o TNT comum em duas camadas. A barra inferior, nesse período, começava o processo antes da máquina de solda e dobra. Então, nós uníamos com uma máquina. É uma máquina interlock, e ela faz essa costura, que é uma costura ponto-corrente e uma costura de um overlock, e deixava pronta ali a barra inferior. O próximo processo é o que a Samara já descreveu, que passa pela máquina de solda e de dobra, e ela vai seguir em linha para o próximo processo. O próximo processo é a colocação do clipe nasal. Então, nós estamos falando aqui do ano passado, 2020, lá por volta de maio, junho, que nós, inclusive, nós entregamos a primeira remessa, fez um ano agora, esses dias atrás, foi em junho, entregamos 10 mil unidades. Então, nesse período, nós colocávamos o clipe nasal, que era aqueles amarrilhos de pão, e nós colocávamos com esse processo aqui. Nós adaptamos, é uma peça de viés, que para quem costura malha, as malharias, no caso, usam isso aqui para fazer o acabamento de peças de camiseta. E ela vinha na máquina, essa peça aqui, a faixa de TNT, entravam aqui, as peças soldadas, as soldas ali, então, as peças passavam e iam sendo colocada o clipe nasal, que era um amarrilho de pão, no primeiro momento. Aí, nós temos o corte em módulos, porque ela era uma peça única, e aí, nós passamos agora a cortar em módulos. Na primeira etapa, na primeira fase, nós precisávamos, a nossa qualidade de solda não nos dava a garantia de colocar o viés de amarração sem que desmanchasse essa dobra. Então, nós garantíamos essa solda uma vez mais, fazendo o corte na máquina de overlock. Então, além de cortar, ela ganhava um segundo acabamento que reforçava aquela fixação que já dava na máquina anterior. não que não era eficiente, mas na hora do corte, muitas vezes, a gente perdia aquela solda. Então, nós garantimos esse processo aqui. Outro detalhe é que esse processo costurado aqui nessa fase do corte garantia uma melhor fixação dessas alças de amarração. Lembrando, nós estamos falando de 2020. Então, nós tínhamos dificuldade nesse período, inclusive com o elástico. Tanto é que a primeira fase, a primeira remessa, nessa primeira fase ali, nós entregamos 10 mil unidades, todas elas com esse viés aqui, esse viés de amarração, porque nós não tínhamos elástica. Não era possível encontrar elásticos no mercado naquele momento. Então, nós adaptamos essa forma para dar finalização nas normas máscaras. Aí, nós temos o teste de qualidade. Esse teste de qualidade, nós observávamos se a costura da barra inferior estava correta, se não tinha partes que a máquina pulou ponto. Nós observávamos se não tinha rasgos, porque pode acontecer. Nós estamos no início de um processo que nós estamos fazendo a regulagem dessas máquinas, adaptando para fazer funções que ela não foi. Essas máquinas foram pensadas e projetadas para costurar malha, na maioria delas, como é o caso da máquina galoneira, que faz, inclusive, essa colocação desse viés de amarração, que na máquina galoneira ela foi projetada para costurar malha. Então, nós fizemos toda uma regulagem para que ela tivesse essa função. E aí, nós cuidávamos de toda essa parte da segurança da máscara. E aí, nós fazíamos a embalagem. Depois desse controle de qualidade, eram empilhadas em 50 unidades e embaladas nesses sacos. E aí, olha atrás ali, a quantidade de máscaras, 10 mil máscaras, nós quase precisávamos de um caminhão para transportar 10 mil máscaras. Aí, nós chegamos na segunda fase. A segunda fase, nós estamos aqui fazendo o teste do TNT, logo que nós conseguimos o TNT SMMS. Nessa parte aqui, que tem umas bolinhas, essa parte aqui da foto é o TNT SMMS. Essa parte aqui, pode ver que a trama é diferente, nós usamos um, como as minas estão fazendo aqui, é um microscópio desse simplesinho que a gente usou no laboratório mesmo, na fabricita mesmo. E nós tiramos, esse aqui é um TNT de gramatura 80. Então, você vê já a diferença. Aqui é três em um, que nós falamos, eles são três camadas em uma, então, os poros são bem fechados. Aqui nós vemos que tem a trama do do TNT, que é um tecido não tecido, ele tem espaços. E aí, chegamos à fase 2, que é com essa, com a introdução desse novo material e nós temos algumas mudanças, pequenas mudanças, mas que foram significativas para esse processo. A bancada de, então, e agora, a nossa, é, a nossa linha, ela tem uma, uma diferença, né? Nós já não temos mais a máquina que faz a união, lá no início, e nós começamos aqui com a máquina de solda e dobra. Aí, a próxima, a próxima etapa é a colocação do clipe nasal. Bom, agora, nós conseguimos o clipe nasal que é já próprio, não é aquele de metal, ele é um material revestido plástico, mas ele já é achatado, ele tem um tamanho correto, certo que, pelas normas, né, da BNP, de uso profissional. Nós não fabricamos a máscara profissional, mas nós procuramos seguir o máximo que nós podemos dentro das normas que são orientadas. Então, quanto ao tamanho, quanto ao número de dobras, o tamanho do clipe nasal, então, o clipe nasal que nós usamos hoje é 12 centímetros. E aí, nós continuamos com o mesmo, a mesma forma de colocar esse clipe nasal que usávamos antes. Aí, aqui, agora, nós temos a menina dos olhos, assim, dessa nova etapa, porque eu sou costureira e comecei, inclusive, nesse processo, além de ser acadêmica, costurando aqui no meu ateliê. E aí, você imaginar que você viu sempre uma máquina precisando de uma agulha em linha. E aí, nós ganhamos, né, a Sinop Energia, que é um dos apoiadores do projeto, voou uma máquina que é de costura ultrassônica. Então, ela não tem linha e ela não tem agulha. E ela faz, então, a costura é uma fusão ali. Vamos colocar um videozinho bem curtinho aqui. ó, essa máquina, ela permitiu, inclusive, que nós conseguíssemos fazer a máscara infantil. Por quê? Aqui, inclusive, nós estamos colocando o clipe nasal. A máscara infantil, nós fizemos três tamanhos, né, e nós precisávamos dobrar essa essa máscara de forma a diminuir o tamanho dela, né, a altura do nariz, que cobre o nariz e ponta. Então, nós utilizamos essa máquina, né, a máquina de solda, de costura por solda ultrassônica, para fazer tanto a barra inferior quanto a colocação do clipe nasal. Na produção de máscara adulta, nós utilizamos a máquina ultrassônica apenas para fazer a barra inferior. então, aí, terminamos esse processo e ela agora passa a ser dividida em módulos. Assim como era antes que ela ia para o processo de colocação do viés de amarração, agora, nós temos elástico, então, nós colocamos o elástico, só que utilizando o processo de viés também, que foi algo assim, que deu muito certo. Então, nós aprimoramos a colocação desse viés, fazemos os ajustes necessários, mas a gente mantém porque é um processo que se mostrou muito eficiente. Então, aqui está o processo da colocação dos elásticos, um pequeno videozinho, ali ela colocando fazendo a fixação do elástico com o viés. Nós usamos para fazer este processo tanto a máquina galoneira quanto a máquina de costura industrial reta. E aí, ela sai dessa forma aqui, ela vem, fica uma faixa, várias máscaras unidas, agora de forma diferente, uma corda de máscaras, e aí sempre temos um colaborador que faz essa separação. O próximo processo é fazer o teste de qualidade. Aí, esse teste precisa verificar a fixação desse elástico, se não tem rasgos, se o posicionamento desse clipe nasal está correto, e vai para a próxima etapa, que é a etapa de embalagem. Aí, nós colocamos elas numa embalagem plástica, embaladas de 50 unidades, cada saquinho, cada caixinha vai 100 unidades. Então, quando nós comparamos essa embalagem, imagina, 100 máscaras eram dois sacos, nós embalávamos 50 num saco antes. Então, sem máscaras eram dois sacos. A gente é muito contente com a evolução que nós conseguimos. São várias ideias que foram dando certo e várias coisas que foram durante todo esse período que nós testamos, algumas deram certo, outras não, mas foi um período de muito aprendizado. e aí comparando. Então, vamos comparar fase 1 e fase 2. Nós temos aqui na fase 1 seis pessoas, nessa linha. Lembrando que essas pessoas são todas acadêmicos ou são acadêmicos da UFMT ou do IFMT, que é o curso, eles têm um curso de ensino médio integrado. Então, aqui tem o campus avançado de SINOP, ele tem eletromecânica, automação industrial. Então, esses estudantes lá do IFMT, eles precisam fazer um estágio de 120 horas. Nesse período de pandemia, foi liberado para que eles fizessem aproveitamento de carga horária. Então, pode ser feito projetos. A partir da carga horária que eles fazem projetos, palestras. Então, assim, a gente tem uma participação muito boa, é muito gratificante. Eu, enquanto futura docente, olhar para esses estudantes que estão vindo do IFMT e, para mim, é como se eu estivesse num estágio em tempo integral. Eu estou num estágio há um ano e meio. Me sinto muito feliz, aprendo muito com eles e é muito gratificante. E aí, na segunda fase, nós temos aí, nós saímos do TNT comum, vamos para o TNT hospitalar. Esse TNT, SMMS, que nós trabalhamos, ele tem a certificação europeia, que no período de pandemia, a Anvisa autorizou o uso profissional desse TNT nesse período. devido a toda essa questão de escassez de material no mercado. E nós saímos com as mesmas seis pessoas de uma produção de 250 unidades por hora para uma produção de 400 unidades por hora. Durante o processo, tanto da primeira fase quanto da segunda fase, foram necessárias que algumas adaptações fossem feitas tanto na linha de produção que faz o acabamento das máscaras, quanto para melhorar a eficiência de alguma coisinha que não estava tão legal quanto poderia ser. Então, a gente via um problema, buscava uma solução e tentava fazer ela de uma forma que fosse possível, porque não tinha todo esse material disponível até para vir de fora. Tinha muitas empresas ainda que estavam fechadas por conta da pandemia. Essa primeira foto é uma adaptação que a gente fez com uma cafeteira e uma pistola de cola quente. Para que ela servia? Quando a gente começou a fazer as máscaras de tamanho infantil, nós observamos que o amarrilho não tinha a mesma proteção que teria para adulto para o tamanho infantil, porque na máscara de adulto tinha o viés que fazia uma camadinha mais em volta do amarrilho, então impedia que aquela pontinha do amarrilho saísse. Na máscara infantil não tinha, porque era a própria máscara que fazia o acabamento e a barra para envolver esse amarrilho. Para evitar que esse araminho saísse ou de alguma forma arranhasse a criança, a gente desenvolveu essa maquininha que mantinha a cola quente sempre mais ou menos líquida e de uma forma que a gente pudesse usar. Então, nós estudamos qual era o ponto de fusão da cola quente e fizemos uma programação para manter ela sempre aquecida por meio de um sensor de temperatura. Então, a gente fez um sistema automatizado usando Arduino, relés temporizadores. Então, tinha um sensor que ficava acoplado na cafeteira que ficava medindo a temperatura que a cafeteira estava. isso por uma questão de segurança, porque uma resistência elétrica ela vai esquenta, 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 esquenta. Então, para evitar que derretesse a nossa cafeteira ou acontecesse algum acidente, precisava de um mecanismo que limitasse essa temperatura de alguma forma para não causar nenhum acidente. Então, o sensor ele ficava lá medindo e quando chegava no limite que a gente definiu como limite para a operação que a gente estava fazendo, então, era 110 graus Celsius, mais ou menos. Então, quando chegava nessa temperatura, desligava a resistência e quando ela estava chegando perto de 90 graus Celsius, que era perto do ponto onde a cola ia ficando mais seca, ela ligava a resistência de novo. a gente conseguia manter o processo pelo tempo que a gente quisesse, sem danificar o material e sempre ela trabalhando da forma adequada, porque ela era programada para isso. Outra adaptação que a gente fez foi o uso do viés, do aparelho de viés. A gente brinca que a nossa nova máquina de solda na fábrica é a cola quente, então a gente colou alguns botões com cola quente porque é uma forma higiênica da gente manter sempre limpo essas partezinhas onde precisam de uma forcinha mais para ficar fixa, então a gente usou cola quente aqui para ajudar a fixar a peça de viés e esse é um exemplo das adaptações que a gente fez durante o processo. Esse é um videozinho que mostra uma outra parte do processo de confecção das máscaras que é o corte do elástico. Então o elástico vem para a gente em rolinhos e a gente precisa colocar eles já cortadinhos para facilitar o processo na hora de colocação. Então a gente fez um dispositivo que tem umas argolinhas que direcionam esses fios de elástico para um ponto só e aí a partir desse ponto a gente tem algumas medidas que a gente definiu base em testes então a gente definiu os tamanhos de elástico para cada tamanho de máscara então a gente corta esses elásticos para já deixar pronto para a próxima etapa. Então e continuando nós organizamos essa linha de produção não pensando só em otimizar a produção não nós todas os nós chamamos os nossos estagiários eles amam ser chamados de estagiários para eles é um orgulho eles olham a fabriqueta como uma empresa para eles assim eles têm opção então essa opção de um estágio um estágio vamos dizer entre aspas aí nesse período de pandemia de forma presencial então eles eles se sentem fazendo estágio e nós os chamamos de estagiários porque eles gostam eles se sentem parte do projeto e essa é uma forma que eu eu digo que enquanto acadêmica eu estou aprendendo muito então a gente coloca o time para trabalhar mas assim ah porque vamos comprar 10 quilos do clipe nasal então tudo tem métodos nós por exemplo quanto de linha nós usamos quanto quantas máscaras é possível fazer com um quilo desse clipe ou do do amarrilho então olha então nós vamos pesar tudo isso tem métodos e aí nós sempre incentivamos eles a descrever olha vamos fazer as pontas como que funciona eu não tinha imaginado é enquanto profissional da costura porque eu trabalhava e trabalho né com alta costura agora muito menos praticamente nada mas é que a gente opta por se dedicar e eu acho que esse é um período muito interessante para se aprender novas coisas então é como montar uma linha de produção de uma forma simples sabe fazendo ensinando eu imagino que a forma como eles tem contato e nós fazemos isso de propósito olha nós vamos coletar dados então hoje nós vamos trabalhar sistematizado de forma a coletar dados pesa todas as linhas as canelinhas né que vão nas máquinas retas vamos ver aqui são tantos rolinhos de de TNT quantas máscaras nós vamos produzir até o final do dia então tudo isso é sistematizado e nós geramos esse conhecimento e compartilhamos com eles e eu acredito que essa é uma troca de experiência que se leva para a vida amanhã ou depois alguém pode né vai se lembrar com certeza desse aprendizado que teve que a sala de aula talvez não dê mas assim essa experiência é fantástica e aí é essa troca é essa troca entre conhecimentos então o projeto de extensão a gente tem muito carinho por ele apesar de ser um tempo tão difícil o que deu origem a esse projeto é uma coisa muito triste mas assim nós nos sentimos de uma forma humanamente úteis nós somos capazes de aprender o que eu sei então essa troca de saberes entre o que a costureira faz lá no ateliê dela o que nós podemos assim porque esse projeto ele já tem ele já atingiu uma divulgação então existem costureiras hoje que já já utilizam esse sistema de viés para fazer máscara para fabricar máscara de de malha máscara de tecido usando o mesmo método de acabamento então essa troca de saberes o gerar conhecimento a ciência o que que a universidade ela faz e ela proporciona as pessoas e a comunidade então esse projeto para nós ele é muito nós gostamos desse projeto e cuidamos e aqui são os estagiários eu também sou uma estagiária né nós estagiários só que a diferença é que eu sou mais velha só essa diferença mas assim somos todos estagiários todos aprendendo mas aqui são eles fazendo as manutenção então a manutenção das máquinas todas as adaptações que são feitas lá dentro elas são supervisionadas né principalmente por exemplo essa parte de maquinários pelos acadêmicos de engenharia da engenharia agrícola e essas outras partes eu supervisiono eles por uma questão de conhecimento de saber da profissão da costureira e aí continuamos assim imaginando o quanto essa esses projetos de extensão e esse em especial ele oportuniza para esses estudantes então eles têm condição de ter contato com a parte prática que muitas vezes eles não têm chance na quando eles estão na graduação mesmo normal presencial ali às vezes não tem toda essa carga horária que tem que eles podem ter dentro do projeto e toda essa mão na massa que se pode pôr e pode aprender e é só perguntar que vai ter alguém tipo se eu não sei se o outro não sabe mas alguém sabe nós recorremos ao professor e aí continuamos essa corrente do ensinar e aprender e construir a partir dessa troca de saberes uma outra coisa muito boa desse período de tão difícil foram a pensar assim que muitos desses estudantes não tinham aulas presenciais e estavam em domicílio eles às vezes tem avó tem a mãe então eles não podiam sair e esse momento de do projeto era algo muito assim feliz nós trabalhamos muito feliz então é o tempo de você conversar de você brincar e aí são alguns desses momentos é claro observando proteção segurança distanciamento aí são desde aqui nós temos fotos desde o início né então assim tem os dias que você sai de lá feliz agora a gente não tem tantas coisas a construir mas quando era lá no início que era muita coisa para ser construída então muitas vezes você voltava decepcionado eu vi as meninas voltando muito triste tipo ah hoje não deu certo não mas amanhã de manhã nós vamos de novo e amanhã vai dar certo então esse esse o projeto de extensão ele contribuiu muito com essa galera que pôde participar e manter-se saudável e são de corpo de mente isso é muito importante e quem está na educação sabe que isso é fantástico essa convivência faz né essa diferença e nada disso seria possível se nós não tivéssemos essa parceria a parceria das instituições a parceria que nós recebemos ajuda o projeto recebe ajuda financeira por exemplo o Rotary ele traz todo esse aporte junto a sociedade financeira a Unesim que é uma instituição é a união das empresas né das entidades aqui de Sinop que faz assim tanto faz também esse aporte tanto de de entrega olha quem está precisando e essa captura de recursos também então se trabalha em parceria é a forma que se consegue que esse projeto está rodando há mais de um ano e durante esse período nós tivemos várias empresas várias pessoas parceiras entidades que fizeram doação doação de material e tivemos um papel importante que um projeto de pesquisa que às vezes ele fica confinado dentro da universidade porque falta divulgação e nós tivemos uma acolhida pela imprensa muito grande então a imprensa divulgava divulgava e divulga até hoje esse trabalho então fazer cobertura olha eles vão fazer uma reportagem na data de entrega e isso fez com que esse projeto fosse acolhido pela sociedade então é uma forma de você levar ciência para a população e ter essa empatia da sociedade para com a universidade você constrói vínculo da universidade com a sociedade a partir do momento que a sociedade vê essa utilização da do que se produz dentro da universidade não é um conhecimento para ficar entre quatro paredes ela precisa sair e esse projeto de extensão ele acho que assim nós somos muito felizes pela forma como nos ajudaram a ter aquilo nos acolheram e acolheram a nossa ideia acolheram o trabalho então é muito gratificante fazer parte desse projeto e aqui é uma das entregas que foi feita a gente tenta assim o máximo todos os cuidados de distanciamento mas assim em alguns momentos nós realmente é momento de de foto de foto nós nos aproximamos um pouquinho mais para foto e essa foi a nossa apresentação muito obrigada tem alguma pergunta muito olá meninas parabéns pela apresentação muito legal muito interessante fiquei muito feliz de ver um projeto como esse dando certo tem alguns comentários eu vou ler primeiro os comentários depois eu leio as perguntas acho que são duas perguntas que foram feitas primeiro comentário é parabéns pelo trabalho achei sensacional outro é muito legal parabéns a evolução de vocês das primeiras vezes até o final é notável outro comentário iniciativa maravilhosa um comentário do Rodrigo Rodrigo Sinaide Zandonade nosso professor ah legal apresentação nota mil projeto nota mil elevada ao quadrado atitude da turma da fabriqueta nota mil nota 10 mil elevada ao infinito aí ele fez outro comentário o Rodrigo obrigado dona Ayla e todo o time por viabilizar a condução desse projeto tão bacana gratidão agora eu vou fazer as duas perguntas que foram feitas a primeira foi vocês vendem as máscaras ou doam? as máscaras elas são doadas para as entidades hoje elas estão sendo repassadas para a Unesim é claro se alguém quiser por exemplo ah eu quero contribuir com o projeto nós não vendemos máscara o que as pessoas podem fazer é elas podem contribuir com o X e é feito um custo existe um custo dessa produção que ele é calculado então por exemplo uma máscara um real então ela não é vendida não existe não existe um núcleo são os custos mas em si o projeto lá nós não trabalhamos com essa parte toda ah eu tenho interesse em ajudar tenho interesse em adquirir procure o Rotary Clube Telespires que eles ou pelos contatos aí as pessoas são direcionadas a esse setor não sei se respondi eu vou fazer a outra pergunta é isso assim muito legal o projeto de vocês como vocês pediram doações para as empresas então foi feito um projeto de patrocínio a primeira as primeiras 10 mil máscaras foi a Unicim que que é a ela fez a contribuição então ela forneceu para a gente o valor de custo da produção dessas máscaras então as primeiras 10 mil foram dessa forma mas a gente fez de outras formas também então algumas pessoas contribuem então pelo por uma conta que o Rotary tem que é destinada para esse projeto então doação de pessoas da comunidade e a gente fez alguns projetos de patrocínio então a maior parte dessas empresas que a gente citou elas participaram desse projeto de patrocínio que onde as empresas contribuíam financeiramente e direcionavam essas máscaras que tinham sido confeccionadas para entidades que precisavam então por exemplo uma empresa falou assim ah vamos eu quero patrocinar eu quero doar dois mil reais e aí falava assim olha eu não preciso dessas máscaras então pode direcionar para um lugar onde precisa e a Unicim que faz a distribuição dessas máscaras fazia essa ponte entre o projeto e as pessoas que precisam as entidades que precisam então a gente atendeu projetos a gente atendeu a aldeia dos índios foi mandado máscaras para eles várias entidades escolas escolas então é bem livre essa questão do auxílio teve projeto de patrocínio mas também teve essa contribuição mais pessoal da comunidade contribuindo com o projeto então meninas acho que é isso faltam faltam três pouco menos três minutos para a gente acabar o tempo finalizar se vocês quiserem fazer as considerações finais e se despedirem tenha vontade nós agradecemos muito a oportunidade de estar aqui nesse evento e dizer para os acadêmicos que estão ingressando que abracem a universidade participem dos projetos é muito interessante nós aprendemos muito e nós somos muito gratos por essa oportunidade de estar assim mostrando um pouquinho do que nós estamos fazendo e o quanto nós estamos aprendendo nesse evento muito obrigada eu digo pela experiência própria que é maravilhoso participar desses projetos então eu era aluna do IFMT me formei ano passado na verdade esse ano e eu já fui para a universidade porque a gente abraça a universidade a universidade fornece todas essas oportunidades de aprender de formas diferentes com projetos com aulas com projetos de pesquisa de extensão então tem muita oportunidade para aprender e é muito legal ver a dinâmica que a gente conseguiu trazer com esse projeto porque se você pergunta hoje qual foi o laboratório onde foi feita a bancada de dobras aí se eles tentam adivinhar eles não conseguem porque foi uma foi uma área que não é exatamente da costura então o LAPMEC que é o laboratório de mecanização agrícola da UFMT SINOP que fez com o professor Rodrigo alguns acadêmicos fez essa bancada então são áreas totalmente diferentes que geram conhecimento extraordinário muito obrigada pela atenção é isso aí então a gente faltam dois minutos antes que a gente já pode se despedir até mais muito obrigado parabéns boa noite obrigada